O ProF Summer Days surgiu com essa oportunidade e com a oportunidade perfeita de desenvolver nessa área. Sou Miguel, tenho 21 anos, sou estudante de Engenharia de Estão Industrial, vou agora para o meu último ano. E, pronto, decidi aqui ingressar no ProF Summer Days. Ingrcei na área de telecomunicações, mais precisamente na parte das redes móveis, com desenvolvimento de projeto e desenho de 5G. Com este estágio, pretendo aprender a adquirir novas competências, principalmente na área de tecnologia, para poder futuramente entrar de uma melhor forma no mercado de trabalho. As minhas expectativas é, basicamente, aprender muito, aprender com pessoas que já têm muita experiência, desenvolver-me num conjunto de valências nas quais me proponho a desenvolver e também, obviamente, divertir-me o quanto mais possível com uma equipa jovem e dinâmica e pronta para me dar a melhor experiência possível. E decidi mudar de rumo de vida de profissional e fiz um curso da área administrativa de secretariado. E, na altura de procurar o estágio, falaram muito bem desta empresa e achei que seria uma mais-valia vir para uma empresa tão boa como esta. Encontrei o ProEf Summer Days através do LinkedIn, através da publicação, e fez tudo sentido para mim. Portanto, é uma experiência curta, só apenas de 3 meses. E, então, é o ideal para mim agora que estou a terminar o relatório de estágio. A ProEf é uma empresa que está em 11 países, portanto, é uma empresa internacional. E, então, tem uma dimensão que só traz vatagens para nós, jovens, que estamos à procura de uma experiência que nos enriqueça o nosso conhecimento e pormos em prática aquilo que aprendemos. E, então, tem uma experiência que nos enriqueça o nosso conhecimento e nos enriqueça o nosso conhecimento.